Olá, estudantes. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso PreparaSese. Eu sou a professora Roseli Tavares, do SESI, Pernambuco, e hoje vou discutir aqui algumas questões, trazer algumas dicas, algumas orientações para vocês que vão, já estão aí, né, na contagem regressiva para o SSA, o vestibular seriado da UPE, né, da Universidade de Pernambuco, e no caso do segundo ano, é uma corrida quase que regressiva para o ENEM. Eu costumo dizer que ao, no momento de preparação, por isso que o SESI, né, ele tomou essa medida de forma precoce, porque, por entender que a preparação do estudante SESI, estudante, né, os cursistas do SESI, eles precisam se entender para se preparar bem antes do processo, né, da execução do processo dessas avaliações. Nós nos preparamos, vocês se preparam, desde o momento que ingressam à escola. Então, não deixa para se preparar quando está cursando o terceiro ano. O terceiro ano já é ali o momento final, o momento dos detalhes, detalhes, das dúvidas, que também é um ano de muita pressão, né, uma pressão, muitas vezes, que a gente não consegue controlar, porque é uma pressão particular. Então, muitos jovens ficam sem dormir, né, sem se alimentar direito, que não é o ideal. É um momento que tem que ter calma, é um momento que vocês vão experimentar tudo que vocês construíram ao longo da trajetória de vocês na escola, tá? Então, o segundo ano, ele também já está se preparando, né, vocês do segundo ano do ensino médio, também estão em processo de organização, de estudos, de orientações para a realização do exame nacional do ensino médio no ano que vem, né? Tem muita gente que faz como treineiro, mas o ano que vem, no caso de vocês, é para valer. Mas, em março, né, tem esse ano o SSA. Então, gente, eu vou começar com uma metodologia diferente com vocês, tá? Nós vamos primeiro discutir questões, vamos analisar questões, eu selecionei duas para vocês, tá? Selecionar não só o itinerário da questão, mais as alternativas, mas as alternativas, e depois eu vou discutir um pouquinho sobre a temática dessas questões, né? Qual é o período que essa questão, ela está inserida, quais são as dicas, as orientações, de forma breve, que eu vou pedir para que vocês fiquem atentos no momento da realização, da avaliação. Então, eu vou trazer a questão, eu vou ler o enunciado, eu vou ler as alternativas, e vocês é que vão identificar qual é o tema tratado na questão. Identifica o tema, anota aí no caderno, anota no post-it, anota no quadro de estudo que eu sei que vocês têm, né, que é o quadro de organização do horário de estudo de vocês, eu sei que vocês têm tudo isso. Tem uma agenda, então anota aí em cada partezinha dessa, e no final eu vou revelar para vocês qual é o tema que está sendo tratado em cada questão dessa, tá bom? Vou compartilhar aqui o meu material com vocês. Deixa eu compartilhar. o material, vocês já estão acostumados com esse processo, porque, deixa eu voltar aqui, que ele está começando a compartilhar, ele demora um pouquinho, está abrindo aqui o compartilhamento, agora chegou a hora de mostrar meu material a vocês. Então, hoje, o nosso PreparaSese vai ter um olhar particularizado para a história, particularizado para a gente pensar os detalhes desse componente curricular, mas vamos tratar aqui esse componente curricular também na relação do grupo Ciências do PreparaSese Humanas. Eu sou a professora Roseli Tavares, mais uma vez, e eu estou aqui para trocar conhecimentos com vocês que estão aí do outro lado, assistindo, se preparando, se divertindo também nesse momento de análise do PreparaSese, tá? Sejam todos bem-vindos, estudantes do segundo ano. Então, vamos iniciar a nossa análise. Ó, essa questão, eu fiz um recorte do Enem 2013. Então, a estrutura das questões, elas se assemelham ao longo dos anos. O enfoque, a abordagem, também, os detalhes, é que passam por um processo de mudança, não é, ao longo dos anos. Então, vai se deter ali, né, o que quer enfatizar, o que quer que, o chamar atenção dos estudantes do ensino médio. Então, a abordagem de cada tema, ela se diferencia ano a ano, mas a estrutura da questão, ela é muito semelhante. Então, por isso, uma questão de 2013, para a gente entender como cada tema, ele é tratado, como é que ele é abordado nesses exames, tanto do Enem quanto do SSA. Então, vamos observar aí essa questão, que diz o seguinte, o servo pertence à terra e rende frutos ao dono da terra. O operário urbano livre, ao contrário, vende-se a si mesmo e ele, além disso, por partos. Vende em leilão, 8, 10, 12, 15 horas na sua vida, dia após dia, a quem melhor pagar, ao proprietário das matérias-primas, dos instrumentos de trabalho e dos meios de subsistência, isto é, ao capitalista. recorte do texto de Karl Marx, que vocês devem conhecer, trabalho assalariado e capital, salário, preço e lucro. Da editora São Paulo, aliás, publicada em São Paulo, editora Expressão Popular, foi publicada no ano de 2010. Então, esse texto é um recorte desse livro. O texto indica que houve uma transformação dos espaços urbanos e rurais, com a implementação do sistema capitalista, devido às mudanças técnico-tecno-sociais ligadas ao... Vamos às alternativas? Vocês já devem estar situando aí, né? Devem estar situando o período histórico em questão. Falou em Karl Marx, análise de Karl Marx, eu lembrei da aula de sociologia, eu lembrei da aula de filosofia, lembrei da aula de geografia também, e já deve estar situando esse tema à questão. Então, vamos lá. Letra A diz o seguinte, desenvolvimento agrário e há o regime de servidão. Letra B, aumento, ou seja, essa mudança está ligado ao desenvolvimento agrário e ao regime de servidão. Letra B, aumento da produção rural que fixou a população nesse meio. Você está falando em mudanças, né? Letra C, desenvolvimento das zonas urbanas e as novas relações de trabalho. Letra D, aumento populacional das cidades associada ao regime de servidão. Letra E, desenvolvimento da produção. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Dez segundos para que vocês digam aí qual a alternativa correta. Vamos revelar? A alternativa correta é o desenvolvimento das zonas urbanas e as novas relações de trabalho. Olha só o que é que o texto, ele diz. A gente vai lembrar lá de Karl Marx, né? Que ele vai trazer ali o estudo, a gente estuda isso lá em sociologia, também tem uma abordagem na filosofia. Ele vai trazer o estudo ao longo da história das relações de trabalho. desde, né, das relações escravistas, do mundo clássico, até as relações de trabalho na modernidade com a ascensão do capitalismo. Então, o texto, ele está dizendo, ora, ao servo pertence a terra, mas ao operário, ou seja, já é um outro tipo de trabalhador, já é uma outra categoria de trabalhador, que já é um outro período histórico, né, no qual Karl Marx aí está destacando, ele diz o operário urbano livre, ele já está destacando uma outra temporalidade, vende a sua hora de trabalho, que pode ser de 8 a 15 horas do seu dia. E ele vende a quem? Ele vende ao dono dos meios de produção. Grande parte aí de vocês conhece essa discussão implementada, no Karl Marx, tão clara, né, tão pertinente no tempo presente. E aí ele vai dizer, ora, essa transformação, essas mudanças, né, do técnico, tecno-sociais, ou seja, da própria, do próprio trabalho, da própria mudança, né, da forma de se produzir os bens, né, está ligada ao, então, a alternativa C diz, desenvolvimento das zonas urbanas, o crescimento das cidades, dos espaços que estão sendo construídos, e vão ser considerados como cidades, né, ou seja, aquele espaço que concentra serviços, que concentra, inclusive, ofertas de trabalho, e as novas relações de trabalho. Não é mais a servidão, mas agora é o operário urbano livre. Então, a letra C, ela está como a alternativa correta. Vocês devem ter acertado, só lembrando aí de Karl Marx. A segunda questão diz o seguinte, é uma questão mais recente, né, que foi cobrada no Enem, mais recente, mas a estrutura, ela se assemelha também no SSA, inclusive tem uma questão bem semelhante a essa, no SSA, eu optei por essa do Enem de 2017, porque ela, como para esse momento, né, do preparo à SESI, ela traz uma abordagem que a gente vai ali pontuar algumas questões que servem tanto para o SSA quanto para o Enem, que diz o seguinte, vamos ler a questão. Fala-se muito dos dias de hoje em direitos do homem. Pois bem, foi no século XVIII, em 1789, precisamente, que uma assembleia constituinte produziu e proclamou em Paris a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão. Essa declaração se impôs como necessária para um grupo de revolucionários, por ter sido preparada por uma mudança no plano das ideias e das mentalidades ou iluminismo. Então, vocês já devem estar situando aí que movimento, que evento, que acontecimento nós estamos tratando, né, ou a questão, ela está cobrando de vocês. O texto, né, que foi retirado, correlacionando, diz, o comando da questão. Ela traz o texto para contextualizar e traz o comando que diz o seguinte, correlacionando temporalidades históricas, o texto apresenta uma concepção de pensamento que tem como uma de suas bases a, vamos às alternativas, letra A, modernização da educação escolar, letra B, atualização da disciplina moral cristã, letra C, divulgação de costumes aristocráticos, letra D, socialização do conhecimento científico, letra E, universalização do princípio da igualdade civil. O que é que está em questão na declaração do direito do homem e do cidadão? Dois direitos do homem e do cidadão, né, porque são vários naquele momento. Dez segundos, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vamos revelar a alternativa correta? Letra E, universalização do princípio da igualdade civil. Lembramos que a Assembleia Constituinte, né, vai discutir em 1789, né, o que, quais eram as demandas, quais eram as reivindicações sociais naquele momento de uma França em ebulição. Na verdade, não era só a França, não era só a cidade de Paris na França, mas outros territórios, inclusive no Brasil, muitas demandas, muitas reivindicações, insatisfações, elas vão pôr em xeque o poder vigente. o Brasil aqui ainda era uma colônia, anos depois vai se transformar no império, no processo de independência e vai ter influência deste debate que está ocorrendo na França. Mais especificamente, para a gente dar uma ênfase aí no SSA, a gente pode lembrar da própria Revolução Pernambucana de 1817, que vai trazer muitas influências, que vai encabeçar no documento que vai nortear os revolucionários de 1817 aqui em Pernambuco, influências tanto do movimento iluminista quanto desse movimento que culminou na Assembleia Constituinte que a gente já vai falar daqui a pouco. Então, principalmente os marções intelectuais, estudiosos que faziam parte de um grupo que vão liderar em certa medida a Revolução Pernambucana de 1817 vão compartilhar ideias trazidas e perpetuadas no século XVIII na França. Deixa eu tirar aqui o meu material para a gente conversar um pouco antes de me despedir e agradecer aqui a vocês. Bom, vocês já devem ter observado, já devem ter se situado historicamente, não é que nós estamos falando aí do século XVIII ou dos desdobramentos também da Revolução Industrial. Então, o tema cobrado nessas duas questões é Revolução Industrial e Revolução Francesa. O marco na temporalidade, o marco na história, né? A própria Revolução Francesa ela vai ser um marco temporal na história, na historiografia que atribui à própria Revolução Francesa uma mudança paradigmática do tempo de idade moderna para a idade contemporânea com os desdobramentos da Revolução Francesa. Quando a gente pensa na própria Revolução Industrial, a gente vai falar ali do que o Karl Marx vai estudar, por exemplo, Karl Marx ele está na Alemanha no século XIX, mas ele vai fazer um estudo não só do seu lugar de origem, mas sobretudo do lugar que ele vai morar por muitos anos que é a Inglaterra mais precisamente em Londres. Então, ele vai estar ali observando aquele movimento com a ascensão da indústria e as mudanças rápidas, frenéticas na relação de trabalho e a ascensão do capitalismo, ou seja, dessa riqueza que agora se movimenta, que é essa riqueza que não é mais a terra necessariamente, dessa riqueza que agora ela pode estar nos Estados Unidos, ela pode estar na Inglaterra, mas ela vai estabelecer, ela vai construir tentáculos em vários outros lugares, diferente do império, diferente do período da Idade Média. Então, é como pensar o capitalismo, é como analisar como essa riqueza se movimenta. Então, isso, para a gente, hoje, é muito nítido quando nós assistimos os documentários, por exemplo, Industrialização Americana, De Serviço ao Consumidor, e alguns filmes clássicos que nós assistimos em sala de aula, e é clássicos porque eles ainda têm muito que nos dizer que é o caso do Tempos Modernos do Chaplin. Então, no Tempos Modernos, a crítica que o Chaplin faz como ator, como roteirista, como diretor, naquele filme é uma crítica a essa industrialização e a relação de quem é esse indivíduo nesse novo momento. Então, a gente vê ali no filme do Chaplin, por exemplo, que todo o tempo do trabalhador, do operário, como é um conceito lá do Calmates, como o operário, como o tempo do operário, ele é controlado pela máquina. Então, vocês devem lembrar lá no filme do Chaplin, provavelmente vocês já assistiram, que vai ser inventada uma máquina que, na crítica cômica que o Chaplin faz, a máquina não dá certo, mas é uma tentativa de controlar o tempo de refeição do trabalhador. ver, o tempo não é mais o tempo natural, eu vou me alimentar quando eu sentir fome. Não, o tempo agora é controlado pela produção. Então, tem hora, toca a campainha para almoçar, toca a campainha para voltar, tem a hora da alimentação e esse controle vai sendo tão engrandecido que é criada uma máquina para o trabalhador não se ausentar do seu posto de trabalho e se alimentar ali mesmo. Então, a máquina vai lá, bota o milho na boca, bota a sopa, e aí tem toda a questão cômica ali do Chaplin, uma das partes do filme que a gente acha engraçada, mas se a gente tiver um olhar crítico, como esse tempo vai sendo cada vez mais controlado. E uma outra observação ali no filme do Chaplin é o Chaplin ele é um trabalhador, ele chega cedo lá no trabalho, toda aquela relação, mas ele é uma pessoa, por exemplo, que não tem casa, ele quando ele é despedido lá do trabalho porque ele tem um surto e ele é despedido do trabalho, lembra que ele vai preso, toda aquela relação, quando ele sai da cadeia, quando ele sai do hospital, enfim, ele vai procurar emprego na cidade, vai até o porto, mas ele não tem casa, ele não tem para onde ir, então, enfim, faz toda uma análise social de como essa cidade é uma cidade que vai ter ali as suas manifestações, a gente lembra ali de quando o Chaplin é preso, pega uma bandeira no meio do caminho, enfim, o filme é fantástico, eu particularmente já assisti, eu passo para todas as minhas turmas, quando a gente faz uma introdução ao tema, eu já assisti muitos, imagina ao longo da minha trajetória, quantas turmas do ensino médio eu já tive, e eu sempre encontro uma coisa nova ali no filme do Chaplin, e o tema da Revolução Francesa, que a gente, que foi tratado ali na segunda questão, a Revolução Francesa, ela vai trazer, na verdade, a materialização, costumo dizer que a Revolução Francesa, o evento, o processo da Revolução Francesa, é a materialização das ideias que vão sendo construídas no século, entre o século 17 e 18, no movimento luminista, tema que vocês estudam em filosofia, tá, ali com Rousseau, com com John Locke, né, com Voltaire, com Montesquieu, com toda essa galera que vai estar ali pensando as mudanças, as transformações no século 18, e que vai implementar uma série de documentos, né, paradigmáticos, inclusive para a nossa sociedade hoje, como é a declaração do direito, dos direitos do homem e do cidadão, que vai, que é um acordo, né, social, um contrato social discutido ali pelo Rousseau, entre o governante e os governados, né, e hoje nós temos a nossa Constituição. Uma outra, um outro ponto a ser ressaltado é o próprio movimento de 1817, que vai levantar ideais, inclusive nas cores da bandeira, que é a Revolução Pernambucana, os ideais de igualdade, liberdade e fraternidade. Eu vou deixar aqui como dica para vocês uma das produções mais interessantes que eu assisti, que é o filme documentário Revolução Pernambucana, tá, que foi um filme produzido na cidade do Recife, né, para o estudante SESI que não é do Recife, sei lá, o estudante de Petrolina, de Araripina, de Caruaru, de Escada, que talvez não conheça a cidade do Recife ainda. O filme foi gravado na cidade do Recife, eu tenho uma memória, assim, de algumas cenas das ruas, né, que foram fechadas no centro da cidade, eu não lembro se eu estava transitando do trabalho, ou se eu estava fazendo uma outra atividade cidade no centro, e de que as ruas começaram a, que iam ser fechadas, né, estavam sendo fechadas um dia antes, para a gravação de um filme, e esse filme é o filme 1817, muito interessante, ele está disponível no YouTube, ele foi transmitido pela Globo em vários horários, mas é um filme interessantíssimo, tem um debate fantástico, e é uma questão muito provável no SSA, no SSA, tá, que vai focar, né, principalmente, os acontecimentos aqui do Pernambuco, então, essa é a minha dica, fica aí para o final de semana de vocês, né, enfim, para que vocês possam assistir, junto à família, e ver assistir, o filme é maravilhoso, e ele é também tratado como documentário, vários historiadores e vários especialistas no tema vão discutir os detalhes, né, da Revolução de 1817, ambientado na cidade do Recife. A fotografia é linda, já faz um link aí com a área de linguagens em artes, tá bom? Gente, muito obrigado, eu desejo muito sucesso aos cursistas do segundo ano do SESI Pernambuco, espero encontrá-los em breve. Um abraço, sucesso, e bom final de semana para vocês. Tchau, Tchau. Tchau. Obrigado.